Proxima parada, canal Primários Games, deixa o like e se inscreve no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho que é muito importante. E bora. Ó, vou virar em 3, 2, 1, ah, opa, opa, quase mostrei, quase mostrei. E antes de fazer isso, vão lá e se inscrevam no canal da TW, o link sempre tá aqui na descrição. E vão virar, e olha que lindo esse ônibus. É um, art, tava escrito lá, art, não sei o nome dele certinho, mas alguma coisa assim. Ele tá lindo. Ó, brilhante, bem brilhante dessa vez. E, vamos jogar com ele. Vou fazer o mapa do, do inter-bairros. E, bora. Vim aqui. Fechar as portas. Ó. Eu quero que eles adicione mais articulado no jogo, articulado, de articulado é tão legal que vem. Eu não sou tão bom com esse ônibus, eu não sei jogar com ele direito. Não sei mesmo jogar com ele direito. Mas a gente tenta, né? Motorista, você tá querendo matar a gente? Tá pensando o que? Ai, meu Deus do céu, já, 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 o freio dele, tipo, um pouquinho que você freia já dá esse, esse negócio das pessoas falando que o freio aí nem tá muito, muito forte. Então, tem que ser bem de boinha com esse ônibus. Já. Ele é gigantesco. Entra aí, pessoal. Entra aí, meu Deus do céu. Pronto. Nós vamos usar o par. Eu acho que eu vou fazer até só a gente chegar no, no, acho que no hour, né, que ele chega. A outra parada, o terminal dele, né? Ele é muito ruim, o freio dele, o freio dele é muito, tipo, não para tanto. Boa tarde. Boa noite. Beleza. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Boa noite Olha, será que é só se disparar certinho, é só olhando no mapinha, hein, velho? Aí! Já viu? Assim parece que eu joguei até melhor olhando o olho no frente. Pá, beleza. Pá, beleza, pá. Beleza. Pá, beleza, pá. Caiu todo mundo. Beleza. Vamos lá. Vamos ver, tamara que a gente já não vira pro lado que nós vamos encerrar. Vamos ver. Vamos ver. Devagar a gente já tem um ponto ali, né. Pronto. Chegando. Opa, ali já é pra virar muro. Vou colocar aqui então. Beleza. Bom dia, motorista. Bom dia, motorista. Bom dia, motorista. Vamos ver aqui. Beleza. Nah. Deixa eu ver aqui, né? Bom dia, olha a Murphy. Bom dia, olha. vo***, não vou ficar na parte de todos. Bom dia, olha, vai. Solta-se, uma vez que eles saibamos por... O dia... O dia, que ele, é um... essa vida que eu tô com medo, não sei se ele vai passar, vamos ver, vamos ir rapidinho pra ele conseguir passar. Ah, arrumar a descida. Ah, vai mais devagar aí, vai mais devagar aí, vai mais devagar aí, vai mais devagar aí. Mas, ó, já virei, agora eles arrumaram a descida, bem melhor, eles travavam todos os anos. O meu objetivo é virar aquela ruazinha fininha lá, curtinha, sem subir em uma parte na calçada. Vamos ver. Vou colocar de assim, já. Vou colocar assim primeiro, acho que é melhor, né? E na hora que eu for virar, já vou saber o jeito que eu vou ter que virar. Vamos ver. Vamos ver se esse carro vem por aqui, ó. Ó. Pronto. Agora vamos colocar aqui, ó, vamos ver se eu vou conseguir. Ah, certinho. Pra mim que esse carro ela era mais fininha, não era, não? Será que eles arrumaram a ru? Ela não era mais fina? Deixa eu ver aqui. Ela era mais fina, arrumaram a ru. Bom saber. Agora viremos pra cá. Prontinho. Agora ali. Pronto. Prontinho. Prontinho. Vamos deixar as pessoas descer. Prontinho. Antes de se errar o vídeo, tem uma pessoa querendo falar com vocês. Espera aí. Está aí. Aqui, ó. Ele quer falar um recado pra vocês. O Jorginho quer falar um recado pra vocês. Fala aí, Jorginho. Fala galera, não saiam daqui sem deixar o like. Fala, eu vi. Começa a assistir até aqui, beleza? E é isso. E fui.